Oi meninas, queridas, que me acompanham, hoje eu vou fazer o tutorial da semana que me pediram com rosinha, um make com rosa, me pediram também um make com lilás Então esse tomzinho de rosa que eu estou usando, ele é bem... é, ele é um rosinha mas você pode optar também como lilás, tá? Então fiquem tranquilas que essa make dá para os dois pedidos, ok? Então vamos lá, esse pujadinho preto também, hoje eu vou ensinar vocês também como fazer Então, você que me assiste toda semana, eu espero que você goste desse vídeo E vamos lá ao tutorial Então meninas, primeiro eu usei esse kitzinho aqui da Avon Que quem me acompanha já deve ter visto que eu, um tutorial, usei Tá, ó, é aquele que vem 3 em 1, base, cortinho, etc, etc Usei ele como corretivo mesmo, tá? Afundei bem a esponjinha E coisa Usei esse pó, muito bom, que eu estou vendendo Que eu já falei no meu outro tutorial, ele é muito cheiroso Muito bom mesmo, tá? Ah, e esse pó tem que ser para quem tem pele morena Tá? Não pode ser para muito clarinha, porque senão fica muito escuro no rosto Agora também usei essa sombrinha marrom minha da MAC Todos os nomes de todos os produtos, como sempre, estarão no meu blog E usei o meu kitzinho de sobrancelhas Então vamos lá Primeiro Eu vou passar Tá? Um primer Esse daqui é o meu da Mary Kay Tá? E eu vou colocar aqui Na minha mão Tá? E vou botar desde o começo Ah, a sombra marrom Que eu depositei em todas as pálpebras móveis É que quem começou a me assistir hoje Deve estar achando estranho, né? Então, para quem começou a assistir hoje Para entender, passei a sombra marrom Para dar profundidade Quem já me assiste, você já entende Como sempre Então, vamos lá Vou bater bem Tá? O primer da Mary Kay E eu tirei o primer da minha roupa Olha que louca Caduquinha Vou pegar mais um pouquinho Pronto E bate bem Para não cair Que hoje nós vamos usar asas de borboleta E agora O que que eu vou fazer? Primeiro Eu vou usar esse kitzinho aqui De asas de borboleta Que eu estou vendendo Em forma de coração E vou usar Este rosinha Calma aí Ó Este rosinha Tá? Tá vendo o lado desse douradinho aqui? Este rosinha Não no canto Mas começando desde aqui Tá vendo? Desde o comecinho dos seus cílios Acho que o meu trequinho deste Está um pouquinho furado E vai depositando, tá? Um pouquinho Está muito furado Está vazando tudo Depois tem que ver se eu consigo Fechar ele Acho que eu bati E mais um pouquinho Aí você deve estar se perguntando Nossa, mas por que ela vai fazer tanto rosa? Porque Nós vamos espalhar depois com o preto E isso rosa vai ficar muito suave E nem vai aparecer direito Então ó Usei o rosinha do kit de asas de borboleta em coração E agora eu vou usar Este kitzinho De asas de borboleta em circo E Não é este É este aqui ó Embaixo do roxo Vou usar bem aqui no começo Para iluminar Ó, vocês estão vendo que ele fica Bem separado Estão vendo? Mas Nós iremos mudar isto Com o pincelzinho Assim, normal Qualquer pincelzinho que você tiver na sua casa Você vai misturar Mas é É só encostar Tá? Não precisa afundar o pincel Só encostar Para misturar Essa sombra Estão vendo? Conseguiram ver? Aqui ó Desfumei bem o prato Estão vendo? E vai ficar o rosinha Se você quiser deixar o rosinha mais suave É só você encostar também o pincel Estão vendo? E pronto Agora O que que eu vou fazer? Agora eu vou pegar um pretinho básico O meu pretinho da Felic... É Felicita? Não amo? É Felicita Tá? Eu amo essa sombra pretinha básica Porque ela é Super Pigmentada Minha companheira floresta E o que que nós vamos usar para fazer este cantinho? Nós vamos usar um lenço A cidade está se perguntando como que ela vai usar um lenço É a mesma tática do cartão Lembra quando eu ensinei ele para fazer o delineado de gatinho? Se você não sabe como fazer o delineado de gatinho Vai lá no meu canal Ou no meu blog E assiste o vídeo Lá eu vou estar ensinando certinho Então ó Com o cantinho Eu vou encostar aqui ó Na linha da minha sobrancelha Estão vendo? E vou puxar Estão vendo? Eu puxei E agora eu vou Vem pra cá Calma aí Opa E esfumo pra cá Estão vendo? Calma aí Calma aí Que a gente vai esfumar Mas vocês estão vendo Que eu já fiz o cantinho? Vem Deixa eu encostar um pouquinho mais Pronto E Trago pra cá Agora com o pincelzinho De esfumar Que é esses gordinhos da vida Eu vou trazer aqui ó Só pra esfumar mesmo Tá? Não é pra Pra pôr sombra nele não Acho que eu subi um pouquinho mais Que o outro né Subi Você pode subir o outro também Tá vendo? E eu vou espalhar mais um pouquinho Esse rosa Pra ele ficar bem suave Não ficar aquele Rosão Sabe? Fica bem delicada A Make E agora ó Já tá pronto Nosso cantinho Se você quiser deixar Se você quiser deixar mais preto Você vai lá Pega o pincel E passa quantas vezes você quiser Então agora eu vou passar o delineador em gel Da Make Black Shark Minha perna tá coçando Acho que tem uns pernilongos Me mordendo Você deve me achar uma palhaça Só fala besteira Ó E agora eu vou delinear meus olhos Bem fininho Tá? Porque eu não quero fazer nada Muito extravagante Ai olha que sacola Subiu um pouquinho a mais Até que Aí Pronto E pronto Meninas Nosso delineado Tá feito E agora Eu vou pegar aquele mesmo Pintelzinho lápis Tá? Com a mesma sombra preta E vou passar bem Aqui ó Bem entre os cílios Tá vendo? E passa o dedo Pra esfumar Com aquela sombrinha clarinha Eu já devia ter feito Que eu esqueci Vou passar um pouquinho aqui ó Pra iluminar Tá? Pra abrir bem os olhos Eu vou passar um lápis branco Na Na linha d'água Tá vendo? Pra abrir bem o olhar E agora Nós vamos pegar um pincelzinho Chifradinho Com aquele Aquele pó mais clarinho Lembra que eu passo Aqui embaixo dos olhos Eu vou ter Eu vou passar bem Gente A minha sobrancelha Pra iluminar ela Você pode passar Uma sombra Dez aí Que você tenha Na sua casa Mas é que Como ela é bem Clarinha Eu gosto de passar Ela bem Gente Os cílios Pra iluminar Pra levantar bem A sobrancelha Sabe? E O pozinho clarinho Se você quiser Você pode passar Embaixo também Tá? Mas como tem Brilhinho aqui no canto Eu resolvi passar Só o pó Agora vamos passar O rímel E Embaixo Pontinha Hoje eu ia fazer Esse tutorial Com a paleta nova Mas aí eu achei Os tons de Nossa de borboleta Tão lindos Que eu achei melhor Nem Nem usar Mas eu vou ver Se eu uso No próximo Tá? E É isso A make Agora a gente Tá pro blush Rapidinho Rapidex Eu vou usar Esse da Natura Efeito bronzeado Com o pincel Bem gordinho Ah não Com o pincel Mais magrinho Opa Tá ó Tá? Deixa eu abrir Magrinho E Faça bem Afinar o rosto Um pouquinho No nariz Como o tempo voa Vou ver O tempo do vídeo O vídeo já tá Três minutos Um pouquinho No queixo E um pouquinho Aqui pra gente Não ficar com palma Né? Se quiser passar Na testa Pode passar Tá? E é isso Meninas Agora vamos passar Um batom Vou usar Esse da MAC Vou voltar A usar Os batons Meus Que vocês Têm mais Acesso Tá? Mas esse batom Aqui é o Love Lorne Coloco no blog O nome Tá? É um rosinha Mais queimado Meninas É isso Acabamos Por hoje Foi um pouquinho Mais rápido Então ainda A make Espero que vocês Tenham gostado Essa é a minha make Dessa semana Espero que vocês Continuem me assistindo É tão bom Receber mensagens De vocês E É isso Semana que vem Eu vou vir com Aquela make Que desde Aquele tutorial De make No cruzeiro Eu tô prometendo Que é um make Pra balada Meio verde Com Vai ser quase De borboleta Também Então espere Lindíssima Maquiagem É isso Um beijo Mais uma vez A maquiagem Espero que vocês Tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau